Ficar tendo que trocar de bateria num evento às vezes te faz perder momentos únicos que não voltam mais. Quando o clique precisa ser preciso, a gente quer o mínimo de distração possível. E aí que entra esse grip da Make, o MK-A9 Pro, para câmeras Sony A7III, A7R III e A9. Esse grip permite que você utilize duas baterias FZ100 da Sony enquanto filma ou fotografa, duplicando a sua eficiência energética. No corpo do grip ele também conta com joystick e disparador para facilitar o manuseio em fotos na vertical. E os atalhos para botões C1 e C2 para que você tenha acesso a todas as suas configurações pré-definidas. Ele também conta com um controle remoto wireless que te permite controlar recursos da câmera em uma distância de até 100 metros. Inclusive esse controle remoto tem uma tela de LCD de baixa frequência para facilitar o monitoramento. Para parear seu controle remoto com o grip é bem simples, mas o manual não é muito intuitivo. Então eu vou ensinar para vocês. Primeiro você certifica que o dial da câmera está ligado, senão obviamente o grip não vai ligar a câmera. Depois disso você liga o seu grip e dá meio clique no disparador do seu controle remoto. Uma luz verde vai aparecer e você vai manter o meio clique por mais 2 segundos. Depois aperta completamente o botão de disparo do controle remoto até a câmera fazer o foco e disparar. Daí pronto, já está pareado. Então chega de perder momentos únicos na sua fotografia ou filmagem. Corre no site da Worldview e adquira já o seu Battery Grip da Make. Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho